Olá, estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre o tema Entendendo os Tempos. A gente tem feito essa série de vídeos para falar sobre esse tema porque nós temos percebido que realmente muitas pessoas estão interessadas em compreender os tempos que nós estamos vivendo, tudo o que está acontecendo e por que está acontecendo. A gente já falou aqui nessa série de vídeos que existem sinais e esses sinais são realmente claros e não deixo nenhuma dúvida de que algo está acontecendo e é bíblico e é algo que está na palavra de Deus e que a gente pode parar pelo menos para pensar e observar. A gente falou sobre vários textos bíblicos que falam sobre acontecimentos que precederiam a volta de Jesus e eu creio que nós estamos vivendo esses tempos que precedem a volta de Jesus. Isso não indica que nós temos uma data ou que nós temos um ano, que nós temos uma resposta imediata, não, mas indica que nós temos que observar os tempos e estar alertas. A Bíblia fala ali em Mateus, no capítulo 24, os versículos 8 a 10, diz assim, tudo isso será o início das dores, ou seja, quando tiverem terremotos, guerras, rumores de guerras, fomes, isso já são alguns inícios das dores, o que significa que quando está para acontecer algo, sempre existe uma manifestação de dor, isso comparado ao parto, quando a mulher vai dar a luz, ela sente as dores de parto e isso é porque vai acontecer algo. Da mesma forma Jesus faz essa comparação, assim como o profeta Isaías usa também muito esse termo, dores de parto, mas aqui Jesus está dizendo, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Nós sabemos claramente que essas coisas já estão acontecendo, há uma grande perseguição contra os cristãos, e às vezes essa perseguição não é tanto com armas, ou com aqui no Brasil, pelo menos eu sei de países da África, ou na China, em outros lugares do mundo, Coreia, onde existe uma perseguição que é realmente declarada, onde muitos cristãos são mortos, aqueles que declaram a sua fé em Jesus, eles são levados à morte, eles são torturados, eles são queimados, isso já tem acontecido no mundo, mas às vezes também a nossa perseguição vem por aquilo que nós acreditamos, se nós acreditamos que algo está na Bíblia e nós acreditamos que aquilo é o correto, e nós muitas vezes não podemos falar. Às vezes a gente fica confuso porque as pessoas dizem, precisamos ter liberdade, nós estamos num ambiente onde há diversidade, onde cada um pode ter a sua fé e falar o que sente, o que pensa e viver a vida do jeito que quer, mas quando nós cristãos colocamos a nossa fé e colocamos aquilo que nós acreditamos pela Bíblia, muitas vezes somos perseguidos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos lugares onde nós estamos, principalmente aqui no Brasil, na área da cultura, na área da educação, existe muita perseguição contra os cristãos. Então, é algo meio dúbio, no sentido em que realmente nós não podemos manifestar aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos, se não condiz com aquilo que as outras pessoas acreditam. Então, nós já estamos sofrendo um certo nível de perseguição, que vai se intensificar cada vez mais, segundo a Bíblia. Lá em 2 Timóteo também, no capítulo 3, Paulo fala assim, Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram na Antioquia, Icônio e Listra. Infelizmente, essa é uma realidade, como eu disse para vocês. Talvez, hoje, ainda nós não estejamos sendo perseguidos, sendo presos, sendo torturados ou mortos por causa da nossa fé em Cristo, como em muitos países está acontecendo. Mas nós precisamos estar preparados, porque aqueles que quiserem viver piedosamente, conforme os ensinamentos de Cristo, com santidade, com integridade, com caráter que agrada a Deus e que, segundo os ensinamentos de Jesus, muito provavelmente nós iremos passar por perseguição, seja na família, ou seja nos ambientes de trabalho, ou seja em qualquer lugar na nossa nação. Infelizmente, isso já está acontecendo e vai se intensificar. Então, nós precisamos entender esses tempos e entender que, apesar de tudo, o Senhor está conosco. Aqui, o apóstolo Paulo disse, o Senhor me livrou de todas essas coisas. O Senhor esteve comigo, o Senhor me guardou, o Senhor me deu palavra, o Senhor me deu paz, o Senhor me ajudou. Então, eu quero animar você, que se você estiver sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de discriminação, saiba que isso é bíblico, que está na palavra de Deus e faz parte dos tempos que nós vivemos. E não crie amargura no seu coração e rancor por causa de ninguém, porque nós precisamos falar do amor de Cristo e crer que Deus tem salvação e libertação para todos os homens. Ok? Quero deixar essa palavra para você hoje, que Deus te abençoe. Curta o canal, curta as mensagens, compartilhe essas mensagens. Eu tenho certeza que é bênção para a tua vida e será para a vida de outras pessoas também. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. O que é isso?